Fazer um gris maravilhoso e o que a gente vai fazer é o caio de solta. Mas primeiro eu quero apresentar para vocês as opções das cachaças do alemão que nós podemos utilizar para elaborar esse gris. Vem comigo que eu vou te mostrar agora. Começamos pelo que a gente vai usar, que é a nossa série de 1 ano, as margenadas no Jeitibar Rosa, a nossa cachaça do alemão prata em 1 litro. Temos ela também nessa linda litraria de 200ml, o bacana é que você pode levar ela para onde você for, para tomar a dose purinha ou para fazer a sua caio de solta. Também nessa mesa de 2 litros, na série de 1 ano, vamos ter ela na garrafaria clássica retrô de 600ml. Agora você também pode elaborar na nossa cachaça do alemão que é envelhecida por 2 anos, que é essa daqui ó, ela fica envelhecendo 2 anos nessa madeira especial que é o Jeitibar Rosa. Você pode utilizar e também temos ela na adição 600ml. Então fique à vontade que qualquer uma dessas cachaças você está muito bem servida e acompanhada. Então bora nos preparos agora. Vamos colocar gelo, mexe o gelo. Vamos adicionar agora, paçoca. Uma, duas, seis. Agora vamos utilizar a nossa cachaça do alemão na série prata. Três doses para ficar cachaça. Agora vamos adicionar o leite condensado, para deixar isso bem cremoso e delicioso. Cai de soca prontinha. Para você degustar essa delícia, ele vai desistar agora. Bora ver se ficou gostoso? Hum, perfeito, delicioso. Bora fazer junto? Macaipi soca com cachaça do alemão nessa peça de São João. Cachaça do alemão nessa peça 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 do